A gente muda de assunto trazendo notícia e informação, Guga. Dois homens foram presos com diversos papelotes de cocaína e munições de fuzil na quadra 1206 Sul na manhã dessa quarta-feira. Isso mesmo, Guga. Durante a abordagem, um dos suspeitos afirmou aos militares ser membro de uma organização criminosa de renome nacional com origem no estado de São Paulo, que atua dentro e fora dos presídios no Tocantins. Jefferson Henrique da Silva Gonçalves, 19 anos, e Glauber Fernandes Feitosa, 18 anos. Os dois foram abordados próximo a um hotel, durante um patrulhamento tático das equipes da Rotam. Dois suspeitos foram presos aqui na região sul de Palmas e para dar mais informações sobre esse caso, estamos aqui com o subtenente Adelne. Subtenente, o senhor poderia contar para a gente como foi a sequência dos fatos? A polícia militar do estado de Tocantins, através do batalhão de choque, companhia de Rotam, sempre atenta no patrulhamento tático especial na cidade de Palmas, recebemos informações de dois indivíduos suspeitos de tráfico de drogas ali, próximo ao hotel moderno. Diante dessa informação, a gente deslocou no local e fez a abordagem comprovando a veracidade dos fatos. Durante a revista, os militares acharam porções de cocaína. Um dos suspeitos disse que tinha mais em casa. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram munições de fuzil, carregador, um celular e mais drogas. A gente deslocou na residência de um dos envolvidos, onde estava armazenado mais drogas e, para nossa surpresa, a gente encontrou 132 munições de calibre 556 de uso restrito. Diante disso aí, a gente deu voz de prisão e conduziu para o DP para os procedimentos cabíveis. Os militares fizeram uma busca no local para encontrar o fuzil, mas não acharam a arma. Você se considera inocente? Eu acho inocente que eu estava indo. Aí, disse que não é inocente. Não! Estava indo para a delegacia. Inocente? Você? E aí, disse que não é inocente. Olha só, armamento pesado, hein, Nath? Pesado, né, Guga? Fuzil. E a polícia agiu rápido e fez um... interrompeu, né, esse plano aí desses dois suspeitos. E parabéns à polícia, né, que está sempre fazendo um ótimo trabalho e trabalhando com muita precisão e agilidade. Trabalho dia e noite.